Se a gente for listar os filmes da fase 4 da Marvel, só Wakanda Forever e Shang-Chi se sobressai. E graças a Deus essa fase 4 tenebrosa e fraquíssima tá indo embora com Wakanda Forever. E até que esse último filme da fase 4 traz cenas frenéticas, traz um peso emocionante muito grande. E assim, tem um enredo bobo e a gente vai conversar sobre isso nesse vídeo de hoje, sobre os acertos e sobre os erros de Wakanda Forever. Eu quero falar sobre o filme sem spoilers no começo do vídeo, como já é habitual aqui no canal, e da metade pro final com spoilers destacando o que eu achei do filme no geral, do final, da pós-crédito. Tem bastante coisa pra gente conversar hoje e talvez o vídeo fique longo, porque eu vou tentar justificar algumas coisas que eu vou falar. Mas espero que vocês compreendam meus pontos de vista e coloquem o ponto de vista de vocês lá nos comentários, isso é muito importante. Me conta aí se vocês concordam ou não concordam comigo, tá tudo bem discordar, tá? Mas eu quero muito saber o que vocês têm a dizer, então enche os comentários, não esquece de deixar o like e claro, se inscreve no canal no botão vermelho pra receber próximos conteúdos de séries de filmes. E bora lá falar sobre Wakanda Forever. Tristemente, o Chadwick Boseman faleceu e nos deixou um grande legado em Pantera Negra de 2018. E eu amo demais o primeiro filme de Pantera Negra, o Chadwick e o Michael B. Jordan foram contrapuntos ótimos um pro outro. Eu gosto muito de toda a construção desse primeiro filme e ele é um longa mais frenético, com muitas raízes naquele lugar que é Wakanda. Então a gente conhece um pouco dessa nova mitologia que até então a gente não conhecia muito no MCU. Enquanto Wakanda Forever é um filme mais melancólico. E ele se sustenta muito na perda do Chadwick. Tanto que ele usa esse luto como base pra todo o desenrolar da narrativa da Shuri, que se torna ali a protagonista do filme e ela se sente muito culpada pela morte do irmão dela, que no caso é o T'Challa. Ele faleceu por conta de uma doença misteriosa, o filme já se inicia com isso e ela não conseguiu ajudar ele a tempo. Tudo tava dando errado pra ela e ela tava sentindo uma grande pressão nas costas dela, porque ela precisava salvar o irmão, ela precisava fazer o Pantera Negra ressurgir por causa da flor que ela precisava. Então era muita coisa. E esse peso tava fazendo com que ela ficasse bem pra baixo e a sua mãe, Ramonda, né, que é interpretada impecavelmente pela Angela Bassett, a consola muito nesse começo desolador. E a química dessas duas personagens, né, e a relação delas de mãe e filha é uma coisa genial que faz com que o filme sempre tenha ali um impulso muito grande pra sempre continuar a nos entreter. E eu fiquei bem feliz em ver que a Angela ganhou um destaque impressionante nesse segundo filme e ela é espirituosa, imponente, as cenas dela são realmente de arrepiar, enquanto a Letícia White consegue segurar a trama do filme com muita sagacidade e ela entrega com muita destreza o peso do luto que sua personagem carrega. Sendo que ela é o elemento vital pra tudo que a gente vai ver durante esse filme. Porém, nós chegamos agora no nosso vilão, que é totalmente sensual, e ele só prova o quanto a Marvel e Disney odeiam os mutantes. Porque, assim, o Namor, que era pra ser o grande antagonista do filme, é fraquíssimo e irritante, e ele é o grande ponto fraco do filme. Suas motivações são patéticas e, em muitos momentos, até inacreditáveis. E a história de origem dele, gente, é boba demais, porque até agora eu fico pensando, é sério que vocês fizeram isso? Ele é o líder da civilização Tolokan, que vive embaixo d'água, eles têm ali vibranium, né, nas suas terras, então eles são seres que têm esse recurso natural como a principal fonte ali de criação pra tudo. E os Tolokan vão matar todos que tentarem roubar essa fonte deles. Tanto que eles pedem ajuda pra Wakanda pra matar a jovem cientista que criou o localizador de vibranium, e fez com que os seres humanos começassem a escavar o mar pra tentar achar vibranium. E o pessoal de Wakanda tem que decidir se vai ajudar ali esse povo, ou se vai entrar em guerra contra eles. E, tipo, é irreal em muitos sentidos essa premissa. Não tem noção alguma nesse pilote, quanto mais você pensa nele, menos ele faz sentido. Isso porque eu nem mencionei que o ator Tenote Huarta, que interpreta o Namor, é tão fraquinho, a performance dele nunca parecia convincente ou ameaçadora. Ele é um vilão que nunca parecia o vilão. E as atitudes maldosas dele eram sempre sem graça. Entretanto, uma coisa se destaca muito em relação a esse povo e a esse personagem, que são as cenas de luta, que eram todas maravilhosas. Quando Wakanda e esse povo azul estavam lutando, o negócio era lindo. Mas, assim, né, o que adianta ter cenas de ação ótimas, e ao mesmo tempo genéricas, mas bem feitas? E ter um roteiro repleto de furos e repleto de decisões questionáveis. Sendo que esse longa dura mais do que ele deveria. E ele também não tem muitas decisões inteligentes ali durante a sua execução. Vou até trazer aqui um outro filme que tem cenas de ação interessantes, mas ainda assim tem um roteiro questionável, que no caso é Adão Negro. Ele teve acertos, mas ao mesmo tempo teve erros. Só que os erros é incrível que pendeu ali muito pro lado deles, e todo mundo metralhou o filme. Enquanto Wakanda Forever enfrenta os mesmos obstáculos que Adão Negro, mas todo mundo só enaltece o filme. Parece que não existe erro aqui. Tanto que eu não vi as pessoas comentando que Wakanda Forever tem algumas cenas de câmera lenta. E, assim, mais do que o normal, né? Mas todo mundo passou pano. Mas quando as cenas de câmera lenta estavam em Adão Negro, nossa, meu Deus, que filme é horrível? E eu ainda não posso esquecer de mencionar dos personagens chaveirinos que reclamaram muito em Adão Negro. Só que aqui em Wakanda Forever também existe esse mesmo personagem, que eu chamo de personagem de Ekti, que aparece e some. E a maravilhosa da Lupita Nyong é uma dessas personagens, já que ela só aparece aqui em poucas cenas e até mesmo em algumas desnecessárias. E essa aparição dela só serve pra criar uma futura conexão no MCU, que eu quero falar mais sobre isso na parte com spoilers. Já o Marty Freeman interpreta o Ross, aquele cara da CIA, e ele até tenta ajudar o pessoal de Wakanda nesse filme. Só que quando você vai ver o enredo dele ali, tipo, olhar o todo desse enredo, é uma coisa totalmente avulsa, que não faz sentido existir ali. Eu até quero conversar também um pouco mais sobre isso na parte com spoilers, porque tem spoiler, mas enfim. Enquanto a Dominique Thorne interpreta aqui a Riri Williams, que no caso será a nossa Iron Heart, que vai ganhar uma série no Disney+, e esse longa só serviu pra dar um gancho pra ela, pra série, porque não tem muito nexo, ela aparece em alguns momentos, e tudo envolvendo ela é mal desenvolvido, até mesmo a amizade dela com a Shuri, que foi uma coisa que eu esperava um ápice ali e nunca chegava ao ápice. Entretanto, eu também preciso destacar que Wakanda Forever ganha pontos, graças às suas excelentes atuações, sua cativante trilha sonora, e claro, a sua belíssima fotografia e figurino, que estão ainda mais bem desenvolvidos que no primeiro filme. E no geral, esse filme sempre traz uma mensagem muito grande sobre tristeza, sobre perda, sobre se reencontrar consigo mesmo, mas ainda assim eu senti que faltou um pouquinho de profundidade em alguns momentos, e as diversas brigas do filme poderiam ter sido um pouco encurtadas, já que 2 horas e 40 é muito tempo pra contar a história que foi contada aqui. Mas eu volto novamente pro começo da minha crítica, onde eu apontei que a perda trágica do Chadwick Boseman seria algo muito forte pra esse filme, e realmente é. A cena inicial com ele e a cena final com ele fazem valer o seu ingresso no cinema pra você assistir esse filme, e essas cenas também provam o quão mágico esse ator era, e o quão ele faz falta nesse segundo longa. E graças a esse peso emocional que esse filme coloca no começo e no fim, ele faz com que as críticas geralmente nunca atinjam ele. Os críticos acabam focando mais no emocional em vez do racional. E eu fico muito chateado com isso, porque, por exemplo, Adão Negro sofreu um rajadão de crítica negativa, enquanto a Kanda Forever foi enaltecido. E os dois filmes estão na mesma medida, os dois têm ali os mesmos erros e os mesmos acertos, mas só um deles foi enaltecido e o outro recebeu um hate desnecessário. Eu só queria que a Marvel parasse de ser hipervalorizada e a DC fosse ali menos esnobada, o mundo ia até ser melhor se isso acontecesse. Gente, vocês têm que entender que são duas empresas diferentes, e vocês não precisam falar mal de uma empresa pra falar bem da outra, mas isso acontece com muita frequência e me deixa um pouco estressado. E dito tudo isso, só pra finalizar aqui minha crítica sem spoilers, o Kanda Forever, mesmo com os erros, é um filme muito legal. Eu gostei bastante da experiência. Ele tem a mesma energia da fase 4 no geral, mas ainda assim é um pouco melhor do que os outros filmes, ele se sobressai e se torna um final digno pra essa fase que não foi uma das melhores. Mas o filme é da hora, sabe? Então vale a pena você assistir. Porém, agora eu quero falar com spoilers, então se você ainda não assistiu o filme, já para aqui, deixa o like, comenta lá embaixo se você pretende assistir o filme, se você gostou da minha crítica, não esquece de se inscrever aqui no canal pra próximos vídeos de séries de filmes, e agora vamos falar com spoilers. Vou começar essa parte com spoilers falando da Hi-Hi, a nossa Iron Heart. E assim, ninguém pediu a participação dela nesse filme, sinceramente, ela não tem uma grande relevância, a não ser que ela é responsável por iniciar a briga entre os Taloka e os Wakanda, já que a máquina dela foi usada pelos humanos pra encontrar o vibranio ali dos Talokan. E essa fome de poder dos seres humanos pra conseguir os recursos ali naturais de outra civilização é uma coisa que ecoa muito aqui no MCU, principalmente pelos acontecimentos anteriores que fizeram com que os humanos descobrissem essa fonte de Wakanda. Então isso é uma consequência iniciada na fase 3, que acaba sendo finalizada nessa fase 4. Mas o real ponto que eu quero chegar é que a Hi-Hi é muito carismática, e ela se daria muito bem com a Kamala, as duas seriam melhores amigas. Mas eu tenho que ser sincero com vocês que nada em relação a essa personagem me deixou interessado pra ver a série dela do Disney+. Eu vou assistir? Óbvio que eu vou assistir. Mas o filme trabalhou essa personagem tão superficialmente que nem deixou aquele gostinho de quero mais. A luta dela com o traje nos momentos sinais foi fraquinha e nada empolgante, e as referências dela com o Tony Stark foram bem apelativas. Mas assim como a Kamala, que entregou ali Miss Marvel como uma série nada pretenciosa, uma série que a gente assistiu por assistir e, tipo, no final das contas foi só mais uma série do MCU, provavelmente Ironheart vai seguir na mesma medida e vai entregar só mais uma série do MCU. Pelo menos a protagonista tem carisma, né? E se uma coisa que a Marvel sabe fazer bem é contratar atores com carisma, principalmente pra interpretar os protagonistas. Os antagonistas e os vilões geralmente são péssimos, né? Só o Thanos e Loki e poucos outros se salvam. Mas a Marvel conseguiu até tirar o brilho do Christian Bale em Thor Amor e Trovão. Foi incrível como esse filme foi uma bomba. E por falar em bomba, né? O Namoraki em Wakanda Forever é um peixe morto. Que vilãozinho brando, que vilãozinho sem graça. Suas motivações eram extremamente implausíveis e seu reino submerso me deixava cheio de questões na cabeça. Esse reino parecia autossustentável, parecia tecnológico, parecia bem escondido e ele ainda ficava com medo dos humanos mexerem no vibranio dele. E em vez dele conversar com Wakanda e o roteiro meio que seguindo uma linha mais diplomática que provavelmente poderia dar errado em algum momento, a ponto deles dois ali entrarem em conflito, né? Essas duas nações. O filme, na verdade, faz tudo ao contrário e coloca o povo dele pra lutar com Wakanda. E quanto mais o povo azul lutava, mais eu me perguntava eles são ou não são indestrutíveis? Porque na cena da ponte, eles foram atacados e todos regeneraram. E voltaram a lutar. Daí na cena da caverna, um deles toma um tiro e morre. E isso até ali inicia a guerra com Wakanda. Mas qual é o ponto que o filme queria falar sobre a invencibilidade deles? E qual o nexo de usar aquela cantorinha um momento e depois não usar mais? E... gente, tantas perguntas que eu tinha pra fazer. Sendo que não foi só isso que me deixou com várias incógnitas na cabeça, como também a participação aqui da Lupita Nyong, que ela volta ali pra salvar a Shuri, que eu fiquei, tá, interessante. Ela vai incrementar em algo no filme. Mas quando ela acha a Shuri usando os brincos dela, eu fiquei, não foi a Yaa que realmente localizou a Shuri? E aí eu me perguntei, se a Yaa podia localizar os brincos? Por que eles não tinham feito isso antes? Por que trouxeram ela de volta aqui? A Nakia realmente precisava aparecer? Ou ela só apareceu pra fazer algumas participações de luxo e pra conectar ali com o futuro do MCU? Já que a gente tem aquela cena pós-crédito que daqui a pouco eu vou falar. Então, foi uma mísera cena que não teve muito nexo. E por falar em mísera cena, a participação de luxo da Micaela Coel foi pra fazer ali algumas caretas, né? Porque ela tem no máximo 10 minutos de tela. E eu achava que ela teria um destaque bom ao lado da Okoe, já que as duas usam os trajes de anjos da meia-noite. Mas nós só temos uma cena delas juntas, que é na batalha final. E eu fiquei, meu Deus, como assim? Tanto que a Danai Gurira entrega cenas ali de ação muito boas. E ela se destaca por conta disso. Mas eu esperava que essas duas tivessem uma ligação maior durante o filme, coisa que não acontece muito. E a única pequena participação especial que realmente fez sentido, porque a gente viu, que incrementou aí na trama do filme, que já não tava maravilhosa, foi a do Michael B. Jordan voltando como o priminho Eric. Próximo ao final do filme, nós tivemos a morte triste, nada impactante da Ramonta. E eu digo que não foi nada impactante, porque, gente, eu assisto seis anos de 9 e 1 com Angela Bassett, a ponto de morrer em vários episódios. Então, eu já tô ali meio que acostumado a ver essa mulher aí à beira da morte. Então, a morte dela, na verdade, já eu tava preparado pra isso acontecer, por causa das performances dela em 9 e 1, que é maravilhosa assistir essa série. Mas voltando ao ponto, eu fiquei com muita raiva nessa cena que ela morre, porque ela ajudou a rir e jogou ela pra longe, mas ela não conseguiu sair um pouco da água e virar, assim, a cabeça pra cima. Ela ficou ali, meio que parada, com a cabeça pra baixo. Eu queria morrer. Eu fiquei mega chateado que mataram Angela Bassett. Isso é um crime. Mas foi esse momento que colocou ali sangue nos olhos na Shuri e fez ela recriar a planta que leva pro plano espiritual, pra ela conseguir se tornar a Pantera Negra. Mas o que ela não esperava é que ela falaria com seu priminho vingativo e ganancioso, o Eric. E essa cena com os dois juntos foi ótima, deu um novo rumo pra cena de luta do final, onde a gente viu Wakanda pronta pra acabar com o Talocan. E depois do Namor matar a mãe da Shuri, ela batalha com ele, então os dois ali entram numa luta. Uma luta que é até legal, então tem muita versatilidade nessa batalha deles. E a Shuri quase vence o Namor, mas aí acontece que ela para e pensa na mãe dela. E é nesse ponto que ela percebe que ela não deve matar ele e que a vingança dos dois colocou eles em lados opostos, sendo que eles não são opostos, eles são ali uma mesma comunidade. Eles foram oprimidos, eles foram rejeitados. Eles ficaram presos muito tempo num local só, então acabou que os dois se reconectaram nesse ponto. A Shuri falou pro Namor se render a ela, ele acabou se rendendo. E ela abriu seu coração, passou o amor e compaixão que sua mãe ensinou pra ela, pro Namor. E aí as duas comunidades, né, esses dois reinos acabaram fazendo as pazes. Eles só demoraram nada mais nada menos que duas horas pra entender que a vingança nunca é plena, matar alma e veneno. Conversar que é coeso, ninguém quis conversar, né? Mas pra brigar, tá todo mundo brigando. O filme então termina com a Shuri se despedindo da Riri, que vai voltar pra sua casa. E assim, o traje da Ironheart ficou em Wakanda. E por enquanto eu não sei como vai ser na série, então eu nem vou entrar nesse assunto. Já a Shuri foi pro Haiti visitar a Nequia, e ela começou ali a entender que ela tem que se desprender do T'Challa, e deixar ele meio que passar adiante, e ela continuar a vida dela. Então ela se despede dele de uma maneira muito boa, porque é a mesma maneira que a mãe dela se despediu dele lá no começo do filme. Já o Namor volta pra sua cidade submersa, e gente, meu Deus, esse finalzinho do Namor me deu um desânimo. Aparentemente ele vai querer voltar aí pro MCU como um vilão que quer destruir a humanidade, porque ele não gosta dos seres humanos. E eu tô até agora tentando descobrir de onde ele tirou esse ranço dos seres humanos. foi aquele trauma de infância, naquele flashback, que aquele flashback nem sentido fez, mas ele pegou um ranço naquele momento, que até hoje ele fica tipo, ai, eu odeio os seres humanos. O filme nunca desenvolve esse anti-herói, esse vilão direito, as intenções dele, as obstinações dele, são ridículas. É insultante o que a Marvel faz com os mutantes, sério, a Marvel Disney no caso, né? Porque, pelo amor de Deus. O filme teve tanta oportunidade de fazer esse vilão ser uma pessoa interessante, ter vilões ótimos no MCU, o Thanos tá aí pra provar, mas não, eles não conseguiram, sabe? Além de ser um filme exaustivo, muito longo, e que tem muitos momentos anti-climáticos, principalmente no final, que assim, uma hora a gente acha que vai acabar na caba, e volta pra uma cena, e vai pra uma cena, e vai pra uma cena, enfim. Esse é um filme que se sustenta muito, realmente, no drama da vida real, que foi a morte ali do Chadwick, porque o roteirinho em si é complicado. Ah, e antes de eu acabar, tem duas coisas. Uma que eu acho que era a segunda cena pós-crédito, que é a que o Ross é preso pela Valentina. Vocês lembram dela? Ela apareceu pela última vez em Viúva Negra, e depois nunca mais, mas ela reapareceu aqui nesse filme, numa participação que eu fiquei... Pra que colocar esse enredo desnecessário? Sério. Eu até entendo que eles devem ter colocado ela aqui pra dar um gancho pro Thunderbolt, já que ela vai liderar a equipe, mas pra que um enredo tão bobo? Não podiam ter colocado ela em outra série? Olha, o enredinho dela foi desnecessário, esse desfecho aí mostrando o Ross sendo salvo pela Okoye também foi meio avulso, porém aconteceu, provavelmente a Okoye apareça no filme dos Thunderbolts, esse personagem também. A Valentina, com certeza, vai aparecer. Então, foi essa cena, que eu acho que seria a segunda cena pós-crédito, e daí eles quiseram deixar o filme realmente só com uma cena pós-crédito, que eu já vou comentar, pra dar aquele tom emocional. É isso, né? Agora vamos falar da cena pós-crédito antes de acabar, já que o filme só tem uma cena pós-crédito, então depois que ela acabar, você vai pra sua casa. E nessa cena, a gente vê ali a Nakia apresentando pra Shuri o seu filho de 6 anos de idade. E até agora eu tô tentando entender a cronologia do MCU, que horas que o T'Challa e a Nakia fizeram chucu-chucu pra ter essa criança. Não sei. Esse menino ganhou o nome ali de Príncipe T'Challa, mesmo que o pessoal de Wakanda não conheça ele, só a mãe ali da Shuri conhecia, então ficou aí por isso mesmo, e ela morreu, tadinha. E a Nakia escondeu ele de Wakanda, pra ele não ter que sofrer a pressão de ser o Príncipe de Wakanda. Então ela deixou ele separado pra ele viver uma vida normal. E por falar em se tornar ali o governante de Wakanda, parece que o Envaku vai meio que se tornar nessa pessoa, já que ele entra ali pra batalha pra bater de frente com alguém, pra ele se tornar o grande governante. Então ficou por isso, já que a Shuri foi ali pro Haiti ficar um pouquinho com a Nakia. Mas era isso que eu tinha pra falar hoje. O vídeo ficou longo, mas espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, comenta aí sua opinião sobre o filme que eu quero muito saber, e não esquece de me seguir aqui no canal pra mais conteúdo de séries de filme, gente. Um grande beijo e tchau!